Eu, 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 eu ato em Paulo Alves, é o tempo em Amor disparo só quem hein Em Angola é que é COVID Paulo Alves é só que... Aus-Bizik, boom, rock! E, 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 e Milo Anderson e doei A polícia é só que... E agora eu acabo ver Paulo Alves é só que... Muita me... L.A. Don't stop L.A. L.A. L.A.